Meu nome é William Schwartz, sou professor aqui no departamento de computação desde 2012 e eu trabalho com a parte de monitoramento de pessoas, monitoramento visual, focando em vigilância e biometria com métodos de visão computacional e aprendizado de máquina. Essa parte de vigilância são várias etapas, então a primeira coisa que você tem que resolver é encontrar as pessoas na cena, isso a gente chama de detecção de pessoas, então você tem que detectar todo mundo que está na cena, o próximo passo é rastrear cada pessoa, eu quero saber para onde cada pessoa foi, isso pode ser importante já em termos do que alguém está fazendo, depois que eu rastreio a pessoa, sigo a pessoa ao longo do tempo, eu quero identificar, saber quem que é essa pessoa e por último eu quero identificar quais são as atividades que ela está executando, para ver se tem alguma atividade suspeita ou simplesmente é um evento corriqueiro. Todas essas partes elas têm pesquisas associadas, então assim tem as partes mais iniciais, tem pesquisas lá desde 2001, 2002 até a parte mais avançada que seria reconhecimento de atividades que é mais recente, a parte de câmeras ativas que é como que eu controlo a câmera para pegar a imagem boa da pessoa né, que não fique tão distante mas também não fique borrada por exemplo, isso aí já é uma pesquisa mais recente, então tem vários desafios em cada um dos tópicos né, tem vários pesquisadores trabalhando né, tem tópicos que já vem sendo pesquisados há mais tempo e alguns que são mais recentes né, e só resolvendo todos esses que se consegue ter sucesso no monitoramento né, porque cada um vai ter um pequeno erro né, e esse erro vai sendo propagado, então se o método, por mais que cada método seja razoável, ao final de cinco ou seis métodos, a informação já é muito ruidosa, você não vai conseguir tomar decisão né, isso significa a informação que vai para o operador do sistema tem muito falso alarme né, então quando tem muito falso alarme por um operador do sistema, ele desliga o sistema em dez minutos, porque começa a pitar e nada está acontecendo, então cada um desses módulos precisa funcionar muito bem para não propagar o erro. Tem muita coisa para resolver aqui dentro dessa parte de monitoramento, então a ideia é tentar melhorar mais ainda essas soluções, uma das direções que a gente tem seguido aqui, na verdade a gente segue duas direções que são meio opostas, mas uma é a utilização de câmeras ativas né, onde que você tenha, você consegue controlar o que a câmera está vendo, então você consegue colocar a resolução que se quer, então você consegue ver uma fácil, por exemplo, com uma qualidade boa e outra é o Edge Computing que você, em vez de processar centralizadamente, você processa nos dispositivos de baixo custo né, então se traz para perto da câmera o processamento e só tira dali a resposta né, que entra um pouco no IoT que hoje em dia está muito em voga né, então essas duas direções que a gente, que eu acredito que a gente vai focar aí pra frente mais tecnicamente. Essa área é uma área que precisa muito de processamento porque tem muitos dados né, tem gente até que fala que vídeos são de biggest big data né, aqui tem uma câmera só, mas no nosso prédio ali do departamento tem 74 câmeras né, então você tem que processar 74 câmeras em tempo real né, se não adianta você descobrir que tem uma atividade vamos dizer suspeita uma hora depois, tem que prevenir né, então você tem que rodar isso em tempo real, então você precisa pegar esses dados e ter algoritmos que consigam processar isso em tempo real, simplesmente com um servidor não vai ser possível né, então você precisa múltiplos computadores né, e o resultado de uma câmera vai interferir na outra, tem que ser integrado, você precisa de ter o resultado das várias câmeras para tomar uma decisão né, então não adianta também você ter processamento distribuído sem centralizar essa informação depois. O poder computacional é necessário e a gente está desenvolvendo um sistema num projeto que atualmente está controlando dez câmeras né, mas é justamente isso, a resposta vai ser integrada, então você tem que ter um poder de processamento muito alto para conseguir tomar decisão no tempo correto né, se não vira análise posterior ao evento né, que aí já sai um pouquinho de vigilância.